depois, em algum momento, se for considerado pertinente, eu ter este momento de voz no Conselho. Muito obrigada a todos. Agradeço, professor Ludmilla, e aproveito para esclarecer que as reuniões de centro sempre foram abertas à comunidade. E fato que, volta e meia, aparece um problema de comunicação via e-mail, mas, quando comunicado, é prontamente resolvido pelos técnicos da decania. Mas agradeço a presença. E também aproveito para agradecer a presença do CadeUni. Imagino que algum representante esteja aí. Bem-vindo aí ao CadeUni, que é um CA da... curso de EAD da História. Caso queiram aproveitar a oportunidade para fazer alguma fala, CadeUni, fique bem à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Duque, que eu sou atualmente a presidente do Centro Acadêmico de História AD, Unirio. E, no momento, até, já estou deixando o cargo. Estamos aí colocando uma nova diretoria. A nossa foi a primeira. E é um prazer poder participar aqui com vocês da reunião. Obrigada. Muito obrigado, querida. Bem-vindo. Professor Newton. Sim, professor Vanderlei. Por gentileza, uma informação. Dentro dos informes, está previsto que se fale sobre essas dificuldades do CID, das matrículas? Isso está contemplado nos informes? Com certeza, professor Vanderlei. Eu só coloquei o informe para eu mesmo não esquecer, mas informe, qualquer conselheiro que queira colocar para nós aqui, informe que interessa a comunidade, ou mesmo alguma coisa do seu próprio curso ou escola, no momento propício, vai ficar a palavra aberta para dar o informe que for necessário. E a gente acrescenta na ata, caso seja o apontamento do informante, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, posto isso, aparentemente não houve objeção do ordenamento da pauta. E, como foi divulgado com antecedência a questão das atas, ou da ata em particular, da reunião, havendo alguma objeção para a ata, por favor, a manifestação. Sabendo que, no período remoto, a ata continua sendo instrumento legal, contudo, está posto que a gravação da reunião, quando gravada e aprovada todos os procedimentos, a gravação da reunião passa a ser também um documento considerado para as aprovações que são encaminhadas, tá? E quando se trata de aprovação posterior de ata, nunca aconteceu de uma ata vir com uma indicação contrária à que foi feita na reunião. Na verdade, a aprovação passa por alguma subtração, uma crescima de uma informação que não ficou clara, ou alguém que pediu para colocar na ata e acabou não sendo contemplado. Mas, de todo modo, se alguém tiver alguma objeção a crescima ou pedido de subtração da ata que foi divulgado na convocação, o momento de intervenção é agora e a gente pode avaliar. E vou propor o mesmo caminhamento anterior. Quem tiver alguma objeção, se manifeste. Não havendo objeção, a gente segue para o ponto posterior. Não sei se tem alguém no chat que tenha se manifestado. Mãozinhas, não localizo por aqui. Pelo menos aquelas que eu estou visualizando. Além da professora Ludmilla, alguém mais pediu palavra? Professora Ludmilla, fique à vontade. Não, não, não. Eu vou só escrever. Eu estou seguindo, então, a orientação que a gente teve de colocar no chat. Eu vou... Ah, obrigada. No chat. Vou seguir aí. É como levantou a mão, aí eu visualizou. Eu pensei que eu ia colocar e tudo alguma coisa. Ah, tá bom. Não, a sua mãozinha está levantada. Isso. Ah, tá. Já baixei a mãozinha. Obrigada. Ah, está aprovado, então, conselheiros. Aprovada. Coloquei no chat. Muito obrigado. Passemos ao ponto que trata de reintegração de estudantes e fazendo recordar aos demais diretores, que são aqueles que passam a ser responsáveis por pautar esse tipo de solicitação na reina do conselho. E é bom que se entenda que não se trata de uma burocracia desnecessária. Quando se trata de reintegração, havendo qualquer tipo de problema nesse pedido, o conselho de centro passa a ser um espaço de possível recurso. Então, a reintegração, como se trata de um tema muito sensível ao estudante, esse conselho tem a possibilidade de reverter, caso assim entenda, a indicação do colegiado em uma instância inferior, óbvio que de modo substanciado. Então, eu passo aqui pela ordem a relatoria da diretora Andréa Fetzner para elencar para os conselheiros a questão vinculada aos estudantes da educação. E, posteriormente, passo a fala para a professora Bruna para tratar do tema da estudante vinculada à biblioteconomia e talvez possamos fazer a avaliação em bloco, caso as falas permitam. A professora Andréa Fetzner, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu passo a relatoria desses dois casos para o nosso coordenador de curso, professor Luiz, que está aqui na reunião, em função dele ter acompanhado o processo todo, tá bom? Luiz, com você. Obrigado, Andréa. Boa tarde, colegas. Eu também sou um coordenador que entrei na universidade e imediatamente me tornei coordenador após o início desses processos aí que resultaram no jubilamento das duas estudantes, mas foi possível me interar sobre a situação. No caso aí, a gente tem a estudante Marjorie e a estudante Camila Bárbara. Eu peço para vocês licença para ler rapidamente o primeiro parecer relativo à estudante Camila Bárbara. O parecer sobre a estudante Marjorie, ele tem semelhanças e diferenças, e eu acho que se eu fizer a leitura do parecer da Camila Bárbara, a gente pode economizar um pouquinho de tempo e eu faço as diferenciações quando eu for falar sobre a estudante Marjorie, tá? São, então, dois pedidos de reintegração de duas estudantes, né? De duas mulheres trabalhadoras com família que tiveram aí percalços consideráveis no seu processo de encaminhamento, de conclusão do curso, e resultaram formalmente em decisões de jubilamento que depois foram pleiteadas, né? A reversão do jubilamento, que não é possível, e, então, a reintegração ao curso posteriormente, tá? Eu começo, então, pela estudante Camila Bárbara. Em relação ao pedido de reintegração da estudante Camila Bárbara do Nascimento Almeida, jubilada em maio de 2016 por abandono de curso, nós registramos o seguinte. Segundo a Resolução 2661, de 19 de 12 de 2005, cabe à comissão de matrícula analisar os documentos, incluindo o histórico da requerente e documentos por ela que foram anexados, bem como a resolução que ampara a sua solicitação. Sendo deferida, a gente deveria encaminhar, né, o parecer com a indicação, com a deliberação, né, e as disciplinas cursadas, as disciplinas a cursar, em nome de um docente que poderia acompanhar a discente ao longo da integralização do curso. Bom, a comissão de matrícula submeteu a solicitação e a documentação apresentadas pela requerente ao crivo dessas determinações que foram citadas, né, na Resolução 2661, visando deliberar sobre a viabilidade do seu reingresso. Diante disso, nós tecemos algumas considerações. No caso da Camila Bárbara, né, o artigo 2º estabelece que ela só poderia solicitar reintegração nos casos em que apresentasse justificativas documentadas quanto à sua impossibilidade de ter concluído o curso. Ela apresentou documentos que comprovavam, né, que ela tinha cursado praticamente todo o curso e que apenas faltavam as notas de dois componentes curriculares, estágio e ensino médio e monografia 2. e ela esperava que essas notas tivessem sido lançadas porque ela, inclusive, concluiu esses dois componentes, então ela não se preocupou em se matricular novamente e ela teve problemas de saúde, problemas familiares, ela acabou não se preocupando muito, né, com a questão da colação de grau e com a diplomação, ela imaginou que tudo estava sendo encaminhado e que ela seria contactada pela universidade quando o processo para a integralização do curso e a diplomação, a graduação, tivesse concluído e ela pudesse participar da colação de grau. Ela ficou aguardando, os professores responsáveis pelas disciplinas de estágio e ensino médio e de monografia 2 à época informaram que ela havia concluído os dois componentes, que ela tinha tido nota para aprovação e eles não compreenderam muito bem por que que no CIE essas notas não apareceram no caso dessa estudante em especial. Inclusive, informaram quais foram as notas que ela tinha recebido. Quando eles informaram que isso tinha acontecido? Quando chegou ao conhecimento deles, que ela tinha sido já jubilada, né, porque ela não tinha se matriculado durante dois semestres seguidos, sem justificativa, e ela havia, então, sido jubilada pela universidade e eles informaram, mas não faz sentido porque ela já tem nota nesses dois componentes que eram os únicos dois, e aí eu friso aqui, eram os únicos dois componentes curriculares que faltavam para que ela integralizasse o seu curso de graduação. Artigo terceiro, né, os pedidos de reintegração dos ex-alunos da Unirio só serão considerados quando, após a realização do processo seletivo de transferência e reingresso, ainda haja disponibilidade de vagas no curso pleiteado. Nós verificamos que há vagas remanescentes no curso pleiteado pela requerente, de forma que ela poderia possibilitar a sua reintegração. Artigo quarto, para pleitear a sua reintegração na Unirio, o estudante não pode apresentar um período de afastamento da instituição superior a três anos, computado entre a data de cancelamento da sua matrícula e a de solicitação de reintegração. Nesse caso, o que houve? Ela foi desligada oficialmente em 2016, em maio de 2016. Em 2018, foi quando a estudante entrou com um requerimento, mas ela entrou com um requerimento equivocado, né, por falta de orientação adequada, de reversão de jubilamento, o que era inviável, né, e ele não foi aprovado em colegiado da escola, porque não existe esse procedimento na universidade. Ao mesmo tempo, ela já havia entrado com um processo na justiça, que foi, depois de mais um ano de tramitação, julgado em procedente. Teu vitória para a Unirio, né, ela não conseguiu a reversão do jubilamento, porque, enfim, não tinha como ela conseguir mesmo fazer essa reversão. Em seguida, é que ela foi orientada, devidamente, entrou com um pedido de reintegração, já em dezembro de 2019, né, então ela solicitou o reingresso à universidade. Esse requerimento, então, foi encaminhado para a comissão de matrícula, novamente, para análise, e aí, isso já estava no final de 2019, né, em janeiro de 2019, e a gente entrou no processo aí do isolamento social, devido à pandemia. Então, com essa pandemia, o documento acabou ficando na Secretaria da Escola de Educação, nós ficamos aí seis meses, né, parados, né, o que gerou um atraso no calendário da Unirio, gerou um atraso nos procedimentos administrativos, burocráticos da universidade, e acabou que isso foi postergando, né, a solução do problema. Então, naquele momento em que ela apresentou o pedido formalmente, né, correto, que seria o de reintegração e não o de reversão do jubilamento, a gente tinha feito aí um prazo um pouco maior do que três anos, mas a gente está considerando o prazo em que ela apresentou o pedido de reversão de jubilamento. Ela tinha noção, mas por uma série de razões, isso acabou sendo retornado para ela, e isso foi atrasando o processo, tá. O artigo quinto fala que o ex-aluno só pode ser reintegrado no curso para o qual prestou o processo seletivo. Nesse caso, ela prestou o processo seletivo para o curso de pedagogia noturno e ela pediu reintegração para o mesmo curso, então ela também se encaixa. O artigo sétimo da resolução fala que só seria permitida a reintegração do ex-aluno que houver cursado pelo menos 25% da carga horária total do curso. No caso da Camila Bárbara, como faltavam apenas dois componentes curriculares, estágio e ensino médio e monografia 2, a gente considera que esse critério está mais do que cumprido, né. Então, considerando a análise dos documentos que foram apresentados, dos argumentos que foram apresentados, né, e comparando isso com o que está determinado pela resolução 2661, nós entendemos, no âmbito da comissão de matrícula, que ela cumpria todos os requisitos exigidos, né, expostos na análise que foi feita anteriormente, e diante disso, a gente apresenta aqui o nosso pleito a esse colegiado, né, solicitando a aprovação da reintegração da estudante, tendo em vista que, na verdade, ela cumpriu praticamente todo o curso em termos de integralização formal, restando apenas o lançamento da nota de monografia 2, que foi 9, e de estágio e ensino médio, que também foi 9. São as pendências que ela tem para concluir o curso, e a gente espera que, nesse âmbito, nós possamos não reverter o jubilamento, mais proceder à integração dessa estudante ao quadro de estudantes da Unirio, e ela imediatamente poderá se formar, porque, na verdade, ela nem precisa mais cursar essas duas disciplinas, mas apenas formalizar o lançamento no seu histórico, tá? Então, esse é o nosso primeiro pleito aqui, junto a esse colegiado, de que seja aprovada a reintegração da estudante, toda a documentação já foi entregue à decania do CCH, né, como parte do relatório, do dossiê que nós apresentamos, então, tudo já está devidamente encaminhado, dependendo apenas da aprovação desse colegiado para a integração, reintegração da estudante Camila Bárbara. No caso da estudante Marjorie Cristine Aparecida Belal Fernandes, basicamente, o que nós fizemos foi o mesmo procedimento, já previsto pela universidade, ou seja, nós submetemos toda a documentação que ela apresentou e toda a argumentação que ela apresentou ao CRIVO, né, da resolução de 2661 de 2005, e fomos analisando artigo por artigo para saber o que havia acontecido. Bom, ela também entrou em situação de abandono, tempo depois, no tempo regular, ela foi informada da situação de jubilamento, ela, na verdade, não conseguiu cumprir os requisitos à época para não ser jubilada, porque ela passou um tempo sem se matricular, e um tempo além do previsto pela universidade, e o que ela apresentou depois foi um conjunto considerável de pareceres médicos, de comprovações de internação, que mostraram que ela passou por uma gravidez complicada, que é uma estudante que teve vários problemas de saúde, inclusive problemas mais sérios que resultaram em cirurgias complexas, que ela teve que realizar, tudo isso está anexado também ao processo dela, isso gerou para ela um processo muito complicado de organização das ideias, é uma mulher madura, trabalhadora, com vários filhos, que cria os filhos, criava os filhos sozinha, por não estar mais amparada pelo marido que compunha com ela o núcleo familiar, ela entrou em contato conosco e apresentou toda essa documentação, e nós analisamos de forma que o único artigo, e aí eu vou deixar bem claro para as senhoras e senhores aqui, porque é necessário ser bem transparente nesse sentido, o único artigo de toda a resolução que ela não se encaixava era o artigo sétimo, que dizia que só seria permitida a reintegração ao aluno que tivesse cursado no mínimo 25% da carga horária total do curso com coeficiente de rendimento geral igual ou maior que 5. Ela tem coeficiente de rendimento maior que 5, mas ela só havia cumprido 22,2% da carga horária total do curso. Ainda assim, a comissão de matrícula analisando toda a documentação que ela apresentou, todos os pareceres médicos, todos os atestados, todas as comprovações com relação à gestação dela que estava se dando, finalizando, quando ela abandonou o curso, nós consideramos que era pertinente o pedido, encaminhamos para o colegiado de escola, assim como foi feito no caso da estudante Camila Bárbara, e nesses dois casos o colegiado da escola aprovou a reintegração das estudantes. Então, a gente agora submete a esse conselho de centro, tendo em vista essa aprovação do colegiado, em primeira instância, a avaliação solicitando que sejam reafirmadas as reintegrações das duas estudantes, da Camila Bárbara e da Marjorie. Fico à disposição, caso eu possa auxiliar em alguma dúvida para a qual eu tenho a resposta a dar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Professor, a pergunta que eu faço para o colegiado, na verdade, é se por uma questão de dinâmica vocês acham mais prudente aprovarmos por escola, que no final tem uma relatoria que se tiver esclarecimento específico para esta escola, algum conselheiro já faz, porque se não, se esperarmos o outro relato, pode ser que, sem querer, alguma confusão de encaminhamento. Então, eu peço compreensão da professora Bruna e, de repente, a gente abre qualquer pedido de esclarecimento à escola de educação. A gente pode tentar encaminhar pela aprovação. Não sei se tem algum pedido de esclarecimento no chat. Não, as pessoas estão só registrando aqui, eu coloquei no chat o nome das duas estudantes com matrícula e as pessoas estão registrando a aprovação. Até agora, três manifestações. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, acho que foi aprovada, não temos nenhuma manifestação contrária. Muito obrigado, professora Andréa. Agradeço aos demais colegas que manifestem a aprovação no chat, que é até também mais interessante, já que vai ficar gravado, tá? Podemos passar a segunda relatoria? Isso não impede da manifestação em relação ao sub-item no chat, tá? Lembrando que todas as manifestações são relatoria da Escola de Educação. Professora Bruna, caso queira, pode apresentar a demanda da Escola de Bíblia de Economia. Obrigada, decano, boa tarde a todos e todas mais uma vez. Então, a Escola de Bíblia de Economia, juntamente com a coordenação do bacharelado noturno, solicita a aprovação, né, dos conselheiros do Centro de Ciências Humanas e Sociais, a reintegração da aluna Érica Maria Charles e Charles. A situação acadêmica da requerente, ela ingressou no primeiro semestre de 2007, ela fez uso dos quatro trancamentos aos quais ela tinha direito, de acordo com as resoluções, ela solicitou a sua reintegração em fevereiro de 2021. Ela recebeu o status de abandono do curso já no primeiro semestre de 2017, porque havia pedido uma prorrogação de prazo. Em relação ao parecer da comissão de matrícula da Escola de Bíblia de Economia, do curso de bacharelado noturno, segundo o parecer, a aluna apresentou requerimento para a reversão do abandono do curso, concedido no primeiro semestre de 2017, justificado por laudos médicos, que atestam os seguintes diagnósticos, visando não expor a aluna, entre eles, fibromialgia, né, então uma doença realmente bastante importante. Constando a resolução 2661, de 19 de dezembro de 2005, destaque-se que falta requerente cumprir para a integralização do bacharelado na biblioteconomia somente o trabalho de conclusão de curso. E a solicitação da requerente foi feita dentro do prazo limite estabelecido por essa resolução, e ela justifica e conseguiu comprovar com diversos atestados médicos os diversos problemas de saúde que a cometeram nesse período em que ela esteve ausente da universidade, não conseguindo concluir somente o trabalho de conclusão de curso. Diante do exposto, a comissão de matrícula recomenda a reintegração da aluna e indica como responsável a nossa coordenadora do bacharelado noturno, professora Anamélia Laje Martins, durante este período. Tendo em vista os artigos nono e décimo primeiro da resolução já citada, a comissão de matrícula encaminha o parecer para a direção que levou, isso já informa aos colegas, essa questão na nossa última reunião de escola, que também foi aprovada pelos membros do nosso colegiado, tendo em vista que a aluna cumpre todas as exigências mencionadas na resolução e apresentou suas justificativas. Então, peço a vocês a aprovação da reintegração da nossa aluna para que ela possa concluir seu curso de graduação na nossa universidade. Acho que era isso. O professor Luiz fez uma explanação tão completa que só fiz assim o resumo, tá? Luiz, obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Bruna. Colegas, de igual maneira, se puderem manifestar a respeito desse sub-item específico, primeiro pergunto se tem alguém, algum conselheiro que tem algum esclarecimento e quem não tem nenhum esclarecimento não está de maneira alguma impedido em se manifestar no chat favoravelmente para adiantar procedimentos. Tá? E eu só, só me resta afiançar que tanto a escola de bioteconomia quanto a escola de educação enviaram a documentação pertinente para a decania, muito obrigado. Pois, passemos para o segundo ponto de pauta. Obrigado aos relatores aí sobre as demandas dos estudantes e o CCAH certamente se alegra respeitando a resolução citada pela reintegração das estudantes, tá? Passemos para o terceiro ponto de pauta que trata da coordenação de estágio e extensão na escola de serviço social e a relatoria do ponto fica sob responsabilidade da direção da escola de serviço social. Imagino que a professora Morena esteja presente e, por favor, professora Morena, fique à vontade para apresentar a demanda da escola para os demais conselheiros. Olá, professora Morena. ela estava presente. Vocês estão me ouvindo? Agora ela não está aqui, não. comprou, né? Ela estava presente, mas... Parece que ela caiu, Nilton. Parece que ela caiu, mas ela estava. Bom, eu fico... No momento não se vê o nome dela aqui, não. Entendi. O link dela não aparece aqui na lista de presença. Deve ter caído. É, eu vi que ela apareceu em algum momento e... Bom, o que nós podemos fazer é o seguinte, em função da queda da rede da professora, podemos, quem sabe, encaminhar uma conversa sobre a questão do PBI e aí invertemos o ponto de pauta até ela retornar. Pode ser assim? Só para a gente não... Porque na insegurança de serviço não vai conseguir voltar mais ou menos rapidamente, a gente pode ir apresentando, inverter o ponto de pauta e apresentar rapidamente a questão do PBI. Eu vou pedir auxílio a professora Bruna. Eu vou ser bem sintético na apresentação, porque a Unirio, a Administração Central, junto com os decanos e as corredorias, diretorias, etc., tem se reunido desde janeiro para a formulação do PBI 2022-2026. Coube a cada decano enviar o PBI anterior, 2017-21, para que os diretores observassem esse documento e retirassem ações que, porventura, já tivessem sido realizadas e que fossem desnecessárias recolocá-las no PBI 2022-2026, A26. Então, em função disso, foi enviado um primeiro documento, que é o que, na convocação, está como anexo 2. Aquele anexo 2 era o PBI 2017-2021, portanto, o documento mais extenso e que deveria ser revisado, com o auxílio sobre aquele PBI com os seus colegiados, para saber o que era necessário subtrair. Eu não vou ler o documento inteiro, até porque é desnecessário, mas é para vocês terem uma noção da metodologia, tá? Ou seja, então, isso que está aparecendo para você ler, o PBI 2017-21, aí está constando só 20, mas seria 21, e aí eram todas as ações que foram elencadas ainda na gestão do professor Ivan, na construção desse PBI, tá? Então, tinha toda essa complexidade aí. Qual foi a mudança de rumo no PBI, inclusive por sugestão da decania e outros atores institucionais? Que esse PBI fosse enxugado, no seguinte sentido, não faria muito sentido nós colocarmos no PBI das decanias ações que não são da responsabilidade dessas decanias, porque isso passa uma falsa impressão de que nós temos algo a fazer sem que seja sequer da nossa responsabilidade. Vou dar só um exemplo, e aí depois a Bruna pode até abrir o segundo documento para vocês entenderem o que foi feito o mapeamento, portanto, isso aí era aquele documento maior, tá? E ele foi sendo enxugado para o segundo documento que a Bruna vai abrir, logo, logo. Aí. Então, veja, vou dar, tenho N exemplos aí, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu posso dar um exemplo aleatório. No PDI 2017-21 tinha, por exemplo, que o CCH era responsável pela construção do prédio anexo. Isso não faz, isso não tem nexo, porque o CCH não é responsável pela construção do prédio anexo. A responsável pela construção do prédio anexo é a PROAD. É ela que tem que gerir toda a construção do prédio e fazer tudo para que esse prédio fique pronto. Colocar isso no nosso PDI é nos colocar uma responsabilidade que nós não temos, mas que, estando no PDI, poderíamos ser cobrados. Então, ampliação de bolsa para aluno em vulnerabilidade. Não é uma ação do CCH. O CCH pode pleitear a PRAE, que a PRAE fomente isso, mas colocar isso para cada um de nós é depois ser cobrado sem que a gente tenha compromisso com isso direto, é responsabilidade. Então, por indicação do centro, foi sugerido à PROPLAN que, ao invés de colocar todas as ações, que deixasse no início ações que são importantes para o centro, mas indicando as responsabilidades para que ficasse com o centro somente aquilo que só o centro pode resolver. Por exemplo, criação, levar adiante os regimentos das escolas e do próprio CCH. Isso não depende de ninguém, depende do centro. se o centro não conseguir executar, ele vai ser questionado e cobrado. Reformas curriculares dos cursos é uma atribuição que passa pelo centro, não é só do centro, porque também tem a PROGRADE, mas passa pelo centro. Se o centro não ajudar a mobilizar os cursos, os cursos podem não fazer as reformas. E por aí vai. Feito isso, indicado aos responsáveis, sobrou o último documento que seriam as ações específicas que passam de alguma maneira pelo centro. E aí, aquele PDI 2017-2021 que tinha mais de 50 ações, passou a ter 15, mas 15 que está de fato sob nossa responsabilidade. Então, e esse documento será aquele que vai ser enviado para as instâncias superiores como sendo o PDI sob responsabilidade do CCH. Dito isso, o que que nos resta? Faltava nesse documento uma ou outra informação específica que nem precisa ser dita aqui porque era uma informação específica, às vezes, de uma escola específica. Por exemplo, a Andréia tem ciência disso, tem uma ou outra ação que a PROGRADE pediu auxílio à escola de educação, convênios com a educação básica e etc, etc. Então, isso aí eu posso resolver até em separado com a professora Andréia Fetzner porque não se trata de algo do centro inteiro. Visto esse documento que eu levo para os conselheiros, é se para aqueles que tiveram tempo de dar um olho e outra coisa é muito do feedback dado pelos diretores a partir de consultas formais ou informais com os seus colegas. Então, assim, portanto, não tem nada aí que foi colocado como sendo o CCH atribuindo a ninguém, a nenhuma escola, mas foi articulações das próprias escolas mandando para o CCH. A ideia é a seguinte, tudo que o CCH recebeu de ações específicas das escolas e isso ficará guardado no CCH para que o CCH tenha conhecimento do que está sendo ou não está sendo realizado. Contudo, vou dar um exemplo simples, o próprio CCH pensa em fazer um convênio, como tem um que está em andamento com o Centro Cultural do Ministério da Saúde. Eu não preciso colocar convênio com o Centro Cultural do Ministério da Saúde, eu só preciso colocar no mapa do CCH a existência da possibilidade de um convênio, tá aí o número. Vamos supor que uma escola tenha dito que pensa em fazer também um convênio. Eu não preciso descrever o convênio que vai ser feito, só preciso colocar o número 2. Ou seja, era um convênio do CCH e um convênio da escola, dois convênios o CCH pensa em fazer. Não interessa se é o CCH ou uma escola específica. Então, tudo é transformado em dado numérico. O controle interno do CCH mas a descrição externa é numérica. Tá bom? Então, isso foi o arranjo que foi feito. Não sei se alguém, algum conselheiro tem algum pedido de esclarecimento a respeito do encaminhamento ou algum acréscimo que, porventura, neste momento, alguém ao ler sentiu falta de alguma coisa e pode ser que se interesse em perguntar se pode ser inserido ou se é necessário ser inserido. A única coisa que vem a poder adiantar é o seguinte, nenhuma ação rotineira tem que estar em PDI. Ou seja, então, por exemplo, semanas que acontecem, semanas de educação, semanas da Bíblia, semanas da arquivologia, isso é ação que já ocorre, não é ação estratégica. O máximo que eu vou fazer é, e já conversamos com alguns atores quanto a essas coisas, é um calendário de eventos que sejam mais interessantes para o CCH, de modo que todo centro tenha noção do que está ocorrendo enquanto produção de eventos e projetos e tal. Professor Vanderlei, salvo engano, você pediu, ou desculpa? Desculpa, eu não estou acompanhando o chá, então, eu fico receio de alguém. A escola de turismo levantou a mão. Ah, obrigado. Professor Isabel, depois do professor Vanderlei, salvo engano, se tiver mais alguém, desculpa, porque eu tenho dificuldade de falar e acompanhar as falas aí. Professor Isabel, fique à vontade. A minha questão é a seguinte, eu vi aí, nesse que você coloca, a questão das ações, a escola de turismo, ela tem propostas, mas eu acho que da forma que está colocada, é desnecessário, digamos assim, inflar com muitos números, dois, três, quatro, dentro, não é? Porque se a gente tem um a cada ano, por exemplo, e às vezes o colega não consegue fazer, mas a gente faz, pelo menos, está suprindo, correto? Pode ser assim? Exatamente, professores, exatamente. Está ótimo, está ótimo, então. Está bom, então, está satisfeito. Obrigada. Obrigado, professor Isabel. Professor Vanderlei? Eu não tive condição de dar uma olhada antes. Neste documento, há coisas relativas à internacionalização da universidade? Isso foi um tema que nós discutimos bastante na escola de história, como uma possibilidade, não é? Há algo relativo a isso nesse documento? Tem sim, professor Vanderlei, com um adendo. Tudo que for necessário solicitar a coordenadoria de relações internacionais é a coordenadoria de relações internacionais que tem que nos facilitar esse trânsito com a possibilidade de cooperação técnico ou acadêmica internacional. Nós notamos lá nas discussões do PDI que essa é uma ação que a gente tem que cobrar efetivamente na coordenadoria, mas não impede e está contemplado aí, se não estiver, foi por uma questão de erro, mas se não estiver, imagino que esteja, porque já teve essa discussão de internacionalização, nós podemos facilmente inserir a discussão de internacionalização nesse nosso PDI. Perfeito. Algum conselheiro mais que tenha se manifestado no chat no chat e eu não estou tendo acesso aqui? Não sei se alguém tem mais alguém inserir, e isso vai ser óbvio, se tiver qualquer inserção vai ser comunicada em uma reunião posterior e é que a gente tem que entregar esse relatório até o dia 20 de junho, mas a gente, e outra informação importante é a seguinte, em função do período remoto, qualquer nova inserção poderia ser feita a posteriori, tá? Então, se alguém tivesse alguma escola, algum setor do CCH achar importante inserir uma ação, o PDI não vai ser como os anteriores, nos anteriores não se fazia muita modificação de PDI no quinquenal, mas agora, em função do período remoto, a perspectiva é de que quando a gente, quando retornarmos o presencial, esse PDI poderia ser reformulado 2022-2026, tá? Então, qualquer lembrança posterior, é só fazer contato com a decania que a gente insere a discussão numa reunião do conselho, se necessário. Pelo encaminhamento, alguma objeção em relação ao documento? E se pudesse manifestar em relação a esse ponto 4 no chat, enquanto aprovação, eu fico muito agradecido. Enquanto os colegas se manifestam no chat a respeito desse tema, eu gostaria de me certificar se a professora Morena conseguiu retornar para a sala. Olá, Newton. Consegue me ouvir? Oi, querida. Olá. Fique à vontade. Retornei agora, hein? Ah, só um instante aqui, deixa eu organizar um espaço. Eu estou com problemas no computador. Eu estou com problemas no meu computador e também na internet. Aqui está péssimo. Então, já estou a postos. Fique à vontade. Então, vamos conversar agora sobre o ponto 3, tá, colega? que é a relatoria da professora Morena do Serviço Social. Dei à vontade, professora. Sim. Ah, então vou fazer uma apresentação rápida, né? No caso, é uma solicitação que a gente apresentou. Já apresentei ao Newton, o qual foi extremamente solícito, né? E acolhedor. E também já existe uma avaliação favorável por parte da ProGAD. O que isso sucede? Nesse período, nós recebemos, inclusive, já uma notificação da possibilidade de visitas em loco na escola de serviço social. A gente teve uma avaliação muito desfavorável, de uma avaliação no MEC, devido às condições físicas da escola. E, nesse momento, a gente também está constituindo, né? O novo projeto político-pedagógico do curso e pensando em fortalecer áreas estratégicas. E uma área estratégica é, justamente, a área que diz respeito ao estágio e extensão. Nós gostaríamos, hoje, de constituir uma coordenação de estágio e extensão na escola de serviço social. Primeiro, porque a extensão tem sido um espaço de consolidação na área, né, no nosso corpo docente. Na pesquisa e extensão, a maioria dos docentes, hoje, constitui projetos extensionistas. E, em segundo, porque nós necessitamos de assistentes sociais justamente que possam estar à frente da coordenação de estágio junto a um docente e também à frente da extensão. A extensão, ela configura, hoje, também, como espaço privilegiado de campo de estágio e de atuação e intervenção dos assuntos sociais. A depender das atividades realizadas, né, a nossa área profissional vai compreender como atribuições privativas e competências exclusivas a essa categoria profissional. A ideia é que a gente consolide uma coordenação de estágio e extensão e tenha três técnicos que sejam assistentes sociais. Justamente, né, por conta de muitas das solicitações do nosso conselho profissional. Hoje, existem dois profissionais que estão lotados no Hospital Universitário, o HUGG, que têm interesse em via escola de serviço social e que têm, justamente, um perfil extensionista. assistentes sociais extremamente capacitados, né, com mestrado, doutorado e com um largo domínio sobre o tema e que, diante, né, da situação do Hospital Universitário quanto também das próprias áreas de interesse, vem na nossa escola uma oportunidade de trabalho. A nossa solicitação é justamente para que seja esse Conselho de Centro nos apoie nessa construção dessa coordenação de estágio e extensão e futuramente também uma solicitação junto à própria, faremos uma solicitação junto à Progep para constituir aí esse corpo de profissionais. Tentei ser clara e rápida, não sei se fui feliz, mas é isso, em termos gerais. A nossa escola é um desafio de uma construção cotidiana, a gente está tentando levar esse desafio à frente. muito obrigado, professora Morena. Eu só faço uma complementação, já que conversei com a professora Morena antes de pautar o ponto de que conversava com ela dizendo que a escola de serviço social tem uma necessidade em relação à questão dos estágios, né, e apontei para ela, quem sabe, tentarmos um parecer favorável, apontando essa necessidade da escola através da Prograde, justo porque envolve questões pedagógicas. A Prograde viu a demanda, leu a demanda e concordou que é uma necessidade da escola de serviço social conseguir arrumar um meio para melhorar essa oferta nesse campo específico que eles estão solicitando. Em função disso, também, a professora Morena achava que o pleito da escola de serviço social poderia ser fortalecido se o Conselho, a partir do relato que ela proporcionou, entendesse como sendo de fato a necessidade daquela escola. Veja, o Conselho não está apontando como resolver. O Conselho está apontando a necessidade ou a demanda. O Conselho não tem autonomia para dizer o que a Prograde, o Prograde, quem quer que seja, tem que fazer. Nosso papel aqui é, olha, fato, é uma necessidade e gostaríamos de fortalecer essa luta ou essa tentativa de resolver o problema das rotas de serviço social. Então, estou falando só como esclarecimento. o professor Flávio Leal pediu a palavra. Eu posso só fazer um complemento para a sua fala? Então, é justamente nós temos ciência de que não é uma atribuição desse centro, ou mesmo seria da Prograde, possibilitar a vida desses profissionais. porém, o apoio e a perspectiva de que o crescimento de uma escola é também o crescimento de todo um centro junto da universidade, isso é um estímulo, e como é que eu posso dizer, um canal de diálogo mais consolidado junto a outras instâncias da universidade. é por isso, assim, a gente hoje tem vistas consolidar ao máximo essa escola, inclusive a partir dos recursos humanos e institucionais disponíveis. E essa é a ideia dessa solicitação, é justamente um apoio e pensar que a nossa consolidação parte também da própria consolidação do CCH. Obrigado, professora Moreira. Professor Flávio? Oi, boa tarde, a todos aqui, formalizando. Morena, assim, eu tenho total apoio, eu fico pensando que se fosse uma proposta apenas de um laboratório como atividade acadêmica, já seria por si só uma coisa muito interessante dado o próprio perfil socioeconômico que nós temos no centro como todo dos nossos alunos. Tendo essa dimensão extensionista, eu acho que passa a ser uma referência muito interessante sobre a possibilidade de um tipo de apoio que a gente sistematicamente sente falta, né, e que muitas das vezes a gente não consegue. Vale isso, por exemplo, a gente já tem algum tempo solicitando um núcleozinho de enfermagem, um núcleo de apoio jurídico como já tivemos em outro momento no centro, como sendo referencial para isso. E eu tenho a impressão, é claro que o CCH dessa extensão, né, dessa proposta, só não é maior, só não atinge o maior público dado o próprio local geográfico em que nos encontramos, né, de qualquer forma eu creio que nós tenhamos aí em um curto prazo uma demanda significativa que vai justificar não só esses profissionais, mas alguns outros profissionais no apoio daquilo que infelizmente, né, a gente sabe ser uma necessidade muito vazão. Então, eu acho que da minha parte só tenho que parabenizar pela proposta e deixo aqui antecipadamente meu voto favorável. Obrigado, professor Flávio. Algum colega, algum conselheiro pede algum, outro esclarecimento à professora Morena? Podemos encaminhar manifestando aprovação ou não no chat e se puder especificar que trata-se do ponto 3, fico agradecido, só para não haver confusão depois da gravação. Professora Morena pediu fala? No caso, assim, só para responder o Flávio, de fato, uma das questões de fortalecer a extensão passa também pela exigência do MEC de curricularização da extensão e um dos grandes problemas é que a extensão ela acaba virando um puxadinho e um jeito de ser ofertada enquanto disciplina ao mesmo tempo que não é disciplina. Então, construir uma coordenação de extensão pode, inclusive, configurar para o conjunto dos outros cursos uma experiência muito positiva. como curricularizar a extensão e como, de fato, fazer com que esta tenha uma vida real de integralização dos currículos. Esse também é um desafio para a gente com a escola. Pronto, é isso. Muito obrigado. Quem está acompanhando o chat, imagino que, pelo andamento, a solicitação das costas de serviço social de apoio ao pleito foi aprovado e para que fique claro o meamento, eu, antes de divulgar a ata, vou solicitar, vou fazer uma parceria com a professora Morena para ver se os termos da aprovação do ponto são corretos. Está, professora Morena? Obrigado a todos, tá? Passemos ao último ponto de pauta deliberativo que trata do envio ou da remessa ou do pedido para abertura de processo junto à comissão de ética para apurar possíveis suspeitas sobre a última consulta. Trata-se de ponto importante porque, como tivemos nessa última consulta do CCH, algumas questões foram levantadas sobre a própria consulta e também, no meu caso particular, trazendo uma prática que já exercia à frente da direção da Faculdade de Filosofia, quando a própria faculdade, no final de 2018, sofreu uma série de denúncias anônimas e a direção da Faculdade de Filosofia solicitou à Comissão de Ética que apurasse se era necessário ou não aprofundar qualquer investigação junto à Faculdade de Filosofia. A Comissão de Ética fez todo o processo de discernimento das denúncias que tinham recebido e, para aquele caso, a Faculdade de Filosofia não teve que prestar maiores esclarecimentos, porque não ficou comprovado nada do que tinha sido denunciado. Então, como essa consulta em particular acabou ocorrendo uma série de ruídos e, de certo modo, denúncias ou suspeitos a respeito da consulta, apesar dela no âmbito do colegiado, a reitoria ter designado, achei por bem pautar, porque acho também que é importante a própria instituição numa comissão independente que não está vinculada ao CCH apurar essas suspeitas e, quem quer que seja que se não quer suspeita apresente ou se apresente publicamente a partir de um parecer da comissão de ética. Lembrando que a comissão de ética não é deliberativa para nada. A comissão de ética só faz pegar o material e, ao fim, deliberar se pede arquivamento que foi enviado ou se pede para que abra-se uma sindicância para apurar uma possível atuação dos atores envolvidos, sejam eles o próprio decano naquela oportunidade pró-tempore, seja algum conselheiro, seja candidato, seja quem estiver envolvido, pode ser que a comissão de ética indique a apuração e ela pode ser de uma sindicância como pode ser disciplinar. O que eu estou me colocando disponível é, caso a comissão de ética aponte qualquer equívoco cometido pela figura do decano pró-tempore ou com o seu consentimento, que abra-se tranquilamente um processo e veremos as consequências disso, mas isso deve valer para todos os atores envolvidos naquela consulta. O interesse é de esclarecimento, porque pode ser que o esclarecimento seja solicitado a qualquer ator envolvido na consulta direta ou indiretamente. então a predisposição da decania do CCH é de enviar mesmo que individualmente, porque como decano acho que é importante esse procedimento para a comissão de ética. A decania está apresentando para os conselheiros para saber se são contrários ou não o envio disso enquanto conselho. Então, para ficar claro, se o conselho deliberar que enquanto o conselho não quer esclarecimento, o decano individualmente vai pautar a necessidade desses esclarecimentos. Se o conselho acompanhar, aí vai como sendo um pedido esclarecimento do próprio conselho. Então, eu não sei se alguém se habilita para falar ou para pedir algum esclarecimento a respeito do encaminhamento. Fiquem à vontade, ainda não teve manifestação. ou se teve, desculpa se eu perdi, tá? Professor Ludmilla, por favor. Boa tarde, novamente quero saudar, é bom ver o conselho tão pleno. E a minha sua primeira questão, já que os conselheiros vão se pronunciar, é o seguinte, esse encaminhamento ao conselho do CCH, quem é o encaminhante dessa solicitação ou desse pleito? Só isso que não ficou muito claro. O atual decano. O atual decano. Ah, o senhor, o professor Newton. Os anjos. Isso, eu estou faltando. Exatamente. E aí, agora, então, vamos ouvir os conselheiros, entendi. Algum conselheiro quer se manifestar? Professor Flávio, se não me engano. Sim, oi, Newton. Então, é só, eu acho que é só reforçando um pouco essa proposta, porque se a gente teve a indicação de uma série de vícios, conforme a gente teve a oportunidade de acompanhar, eu acho que seria um momento bastante oportuno para a gente corrigir a indicação desses erros que foram apontados, caso, de fato, eles existam, né? E aí, então, acho que a gente estiver errado, né? Ou criar uma nova lógica de entendimento de funcionamento do centro. Então, eu já manifesto antecipadamente a minha posição favorável com relação ao encaminhamento proposto. Muito obrigado, professor Flávio. Eu não sei, professor Marcos, a professora Bruna, não sei, é que a Bruna levantou a mãozinha, lembrou-me desse. Eu acho que o professor Marcos levantou a mãozinha. Ah, desculpa, professor Marcos, fique à vontade. Então, eu acompanho, sim, né? Essa solicitação aí para encaminhamento à Comissão de Ética da Universidade. Como eu me manifestei na reunião anterior do Conselho do Centro, realmente, uma série de denúncias e de questões colocadas me causaram bastante estranheza. Inclusive, relatei naquela reunião e reafirma aqui o que eu disse, né? Em relação a algumas questões, algumas suspeições, né? E alguns, talvez, entendimentos, né? Que nunca vi antes na universidade, tão pouco no nosso Conselho do Centro. Então, isso me chamou bastante atenção e eu acompanho, sim, acho que o fórum é esse, né? É o nosso Conselho, né? Do Centro. Então, eu acho que eu acompanho, quer dizer, eu acho, não tenho certeza que eu acompanho aí esse pedido, né? Junto à Comissão de Ética da Universidade. Obrigado, professor Marcos. Algum conselheiro mais? Eu, Newton. Faço minhas as palavras do Flávio. Professor Bruno? Estão me ouvindo? Sim. Faço minhas as palavras do Flávio. Obrigada. Faço minhas palavras do Flávio, do professor Marcos também. Acho que, num momento tão delicado como o que a gente viveu e foi delicado para todas as partes, nada melhor do que ter uma comissão externa e isenta que analise as nossas atitudes, os nossos discursos, as nossas afirmações e indique o que deve ou não deve ser feito. Acho que, nesse sentido, o Comitê de Ética pode nos ser muito importante e, sobretudo, edificante para esse centro, que concordo com o Marcos, embora eu tenha uma trajetória bem mais curta na universidade, foram momentos muito tensos. Então, acho importante que, fora de quem viveu os momentos da tensão, que é o caso dos membros do Comitê de Ética, que eles nos apontem o que deve ser feito e como deve ser encaminhado. Era isso. Acompanho o Flávio e o Marcos. Muito obrigado. Professor Ludmilla. Bom, obrigado ao Conselho por garantir, então, esse meu espaço de voz. Eu vou ao final dessas minhas considerações, que eu pretendo ser breve, responder também a última colocação, sobretudo, da professora Bruna. Eu, apesar de considerar extemporânea, extemporâneo, esse encaminhamento, mas não me causa nenhuma surpresa, eu quero relembrar ou apresentar e reapresentar algumas considerações que eu fiz durante todo o processo para todos os conselheiros, que alguns talvez não tenham tido a oportunidade de receber as minhas comunicações. Então, eu quero reapresentar de forma sintética tudo o que decorreu desse processo, que foi um processo mais longo e que eu vou agora tentar sintetizar e apresentar alguns pontos novos. Primeiro, eu penso que as eleições já encerraram e que é um momento de gestão, mas vejo que se pretende continuar essa eleição, ou seja, tornar essa eleição perpétua e pretende-se que essa homologação de alguma maneira siga próximamente, então, bom, nós podemos seguir com esse processo e é importante, eu vou registrar novamente, como das outras vezes, eu estou disposta a continuar. É preciso também esclarecer que a posição, a minha posição e os votos eventualmente conquistados nesse processo, eles resultaram no pensamento de um conjunto de professores, de estudantes, de técnicos e, claro, de algumas decisões pessoais minhas e que eu tomei efetivamente a decisão de representar e que se consolidou nos resultados de pesquisa e dos votos, na verdade, das aspirações, dos desejos e das crenças de outros que, como eu, querem uma outra universidade, que aspiram uma outra universidade e que não são partidários ou que representam qualquer acordo prévio. Eu coloquei isso o tempo todo no processo eleitoral que eu jamais representei qualquer acordo prévio. E, muito tranquilamente, quero reafirmar que eu vou seguir o processo que já está na Justiça e irei até a última instância recursiva e com muita serenidade e muita paciência porque todos os questionamentos que eu fiz eles ocorreram dentro do processo eleitoral. Eles foram realizados durante a campanha e eles estão agora, como eu já disse, subjúdice, por razões todas que eu já expliquei e que não há sentença. Eu quero que todos os conselheiros saibam que esse processo está tramitando e que não foi dado e que deu a sentença, que nós estamos aguardando as instâncias competentes. Vou repetir o que várias e muitas vezes repeti durante toda a campanha. Sou professora, não sou procuradora, não sou polícia, não sou ministério público, portanto, eu não vou pronunciar qualquer juízo em qualquer momento e também eu jamais acusei pessoas, denunciei e o que eu evidenciei foram erros ou que considerei coisas não esclarecidas durante todo o processo. Questionei sim as questões de imoralidade administrativa, foram as decisões, não professor, por favor, eu pedi e foi me garantido um momento de voz. O que eu coloquei é todo... Professor Ludmilla, é preciso esclarecer, é preciso esclarecer que eu não pedi. Eu acho tudo bem, professor Ludmilla, eu só posso fazer uma parte, uma pequena parte? Claro, claro. Ou seja, a senhora... Então, a questão é que é óbvio que a fala é aberta, mas só que a fala não é eterna. Não, não é... Então, por favor, me diga quanto tempo mais eu tenho que eu vou concluir e apresentar entre os meus argumentos em relação à comissão de ética. Pode seguir, pode prosseguir, professor. Tá bom. Quanto tempo mais eu tenho? Eu diria dois minutos, dois minutos é possível, né? Dois minutos. Porque os conselheiros todos se manifestaram... É, três minutos. Obrigado. Três, mais um, por favor. Tá bom. Então, continuando, né? É para que todos os nossos colegas conselheiros saibam que eu participei, né? E fui uma candidata legítima nesse processo. Fiz a campanha, obedeci todo o regramento institucional, quando orientada a questionar por que não tive resposta às instâncias superiores, a todas elas me dirigir, né? Quando considerei que era circular o processo, né? Fui novamente a decania que era a responsável pelo processo, fui orientada novamente aí para a reitoria, então, todas as instâncias, tratei todas as questões da campanha, primeiramente, no nível interno. Só me recorri e socorri à justiça quando eu divergi e não tive as respostas que eu considerei adequadas e que, né? E que considerei que violavam o regamento institucional da universidade. estatuto, regimento interno, resoluções que já estavam com prazo de validade perdido. Então, né? É necessário afirmar, né? Antes de eu concluir, já que eu tenho os três minutos, né? Que eu vou seguir, sim, com este processo porque, para mim, se trata, né? De uma posição, de oposição a um pensamento único, a manifestações autoritárias, né? A um constrangimento da liberdade de expressão, autonomia intelectual, é disso que eu quero tratar e continuarei seguindo, né? Defendendo na justiça e que nós muito bem sabemos o que está acontecendo dentro da universidade brasileira. Para concluir, então, duas questões muito importantes nesse processo, né? A primeira delas é que eu considero que eu serei mais um número, né? No quantitativo imenso de assédio funcional que os servidores públicos federais, né? Estão sofrendo nesse momento. Então, serei mais um número nessa estatística. Mas, também quero dizer, né? Por fim, concluindo, né? que eu vou seguir denunciando e que não haverá problema nenhum de minha parte em enfrentar e levar os questionamentos, se for, assim, aprovado, né? Este encaminhamento pelos conselheiros à comissão de ética. Relembrando que questionarei a própria comissão de ética, a sua composição, né? E eventual partidarismo da comissão de ética no processo de consulta eleitoral da decania do CCH, dos quais eu tenho também elementos que poderão ser levados e questionados, né? Até a última instância, a respeito de posicionamentos e de posturas durante o processo. Então, todos, né? Estaremos envolvidos nesse questionamento e relembro, né? Por último, que todo, né? O processo, como já falei antes, ele está sob júdice. Então, agradeço, né? O espaço de voz a todos os conselheiros, né? E, oportunamente, também darei ciência a toda a comunidade por escrito, né? Dos novos encaminhamentos e dessa nova etapa de questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ludmilla. E concordo com a senhora num ponto. A eleição, infelizmente, não acabou também para mim, já que fui acionado através de um mandato de segurança a qual prestei esclarecimentos, solicitei à reitoria da instituição que, como cargo designado, providenciasse a defesa através da procuradoria da instituição que encaminhou a solicitação à procuradoria federal da segunda região e designou três procuradores de Brasília para a defesa. Então, se ainda a senhora não foi acionada nem ninguém até agora, só que quem foi acionado fui eu e eu não estou preocupado, porque para mim é. Se o resultado for favorável é o encaminhamento, se for desfavorável é outro. Então, tenhamos paciência e esperemos o desdobramento do mandato de segurança e se for utilizada a prerrogativa de recurso é toda a questão do judiciário. Passado isso e explicitado algum outro conselheiro tem algum esclarecimento para a comunidade. Não tem que esclarecer para a comunidade que é o seguinte, o processo está em curso, as minhas respostas e contestações seguirão. Elas entraram no processo como mandato de segurança, mas como elas decorrem elas viram uma ação ordinária. Então, meu advogado, assim como o da União, eles estão em contestação do processo. O senhor acabou de fazer uma contestação, haverá uma nova que vai desnudar alguns elementos. Então, é preciso que a gente coloque claramente de forma transparente para que a comunidade, os conselheiros entendam como ocorre isso. E essas coisas serão... Eu estou confirmando que o processo está em movimento, não estou dizendo o contrário. Ah, tá bom. Estou só dizendo que da mesma forma que a senhora entrou com o processo, a reitoria foi acionada e respondeu e o decano que também foi acionado respondeu só isso. Eu não disse nem qual foi a resposta porque não saiu. Não é pressionado, isso é um rito. Isso é um rito. Isso é um rito. Todo o processo... Claro, a comissão de ética também é um rito. A comissão de ética também é um rito. Esse é um rito que também poderia ter sido, é claro, a sua nomeação. Com certeza. Todo o processo não faz a sua nomeação. Ok. Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela participação e aí eu pergunto se algum outro conselheiro quer algum esclarecimento sobre o ponto e se não houver nenhum esclarecimento pelo ponto... Opa, desculpa. Professor Vanderlei. Opa, professor Vanderlei, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sônia. Bem, muito rapidamente a questão é que cada um dos dois aqui está usando, digamos assim, os direitos que a civilização lhe dá. o senhor Ludmilla, lá por suas razões, se sentiu de alguma maneira prejudicada, tolida, e está utilizando o Poder Judiciário Federal. Professor Newton está preferindo utilizar e até como uma questão de esclarecer qualquer tema interno. Eu entendo que nós aqui na universidade brigamos demais e até talvez tenhamos exagerado, na década de 80 a gente brigou muito, é coisa do historiador, tem sempre que puxar lá para trás, década de 80 a gente brigou muito pela autonomia universitária, às vezes tem certos conceitos, é uma ideia de autonomia que às vezes eu acho até um pouco ampla demais, não é o caso de eu dizer o que eu acho amplo demais aí, menos agora, mas o importante é tentarmos inicialmente resolver as coisas dentro de nossa casa, entendo que não tem nenhum problema se encaminhar a comissão de ética dentro de nosso espaço, tudo bem, a professora já está lá na justiça federal, beleza, já está, é também o legítimo direito que a civilização dá a ela, não há problema nenhum, já antigamente se resolvia isso de outra maneira e que bom que nós já superamos esse estágio, né, a gente está no estágio da civilidade, né, ainda que seja uma coisa desagradável, mas estamos num processo civil, vamos dizer assim, mas de qualquer maneira entendo que nós aqui em casa, até para evitar outros embates, porque outras consultas virão, outros momentos vão acontecer, a gente tem que esclarecer aqui dentro do que houve aqui, até como forma de nos orientarmos, né, aí a cabeça do historiador é pensar, independente, né, de qualquer resultado que isso venha a ter, que o exame desse tema agora nos sirva de farol, de iluminura para outro momento, porque 23 tem consulta para reitor, 25 tem consulta para decania e para as direções da escola, então nós temos, eu entendo, a atuação da decania como uma ação prospectiva, né, como uma ação que a gente faz no sentido de pensar não apenas no sentido de esclarecer o que ocorreu anteriormente, né, mas também no sentido de que se possa prevenir futuros incidentes, futuras dificuldades. Era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado, professor Wanderlei. Professor Flávio. Além do professor Flávio, tem mais alguém? Obrigado. Professor Flávio. Oi, Nil. Beleza. Wanderlei, se você me permite só uma pequena divergência contigo, faço cor a tua fala de um modo geral, mas eu só discordaria que eu acho que não é o Milton quem está sendo acionado, e sim o próprio centro diante de tudo que a gente teve, eu acho que não é um problema com o Milton internamente no primeiro momento, mas acho que é um problema do centro, razão pela qual isso está nesse âmbito de colegiado. Então, eu acho que é, eu acho que tem esse aspecto pedagógico, sim, que você chama atenção, mas me parece que o problema é um pouco mais complexo da maneira como eu vejo. Só obrigado. Obrigado, Flávio. Algum conselheiro mais tem algum pedido de esclarecimento sobre o encaminhamento, sobre não havendo outro pedido de esclarecimento, sigamos o rito anterior. Eu quero, eu quero. desculpa, sim, sim, eu tenho que levantar, então, é um esclarecimento, então, essa solicitação, né, em ser aprovada aqui pelo conselho do centro, vai para a comissão de ética, não é isso? Aí, depois, a comissão de ética vai se pronunciar, né, e aí, depois, qual é o próximo passo? aí depende do parecer da comissão, porque a comissão pode tanto dizer que, olha, não tem elementos para fazer nenhum tipo de abordagem a qualquer ator que fique claro nisso. A intenção, nesse aspecto, vai em direção à fala do professor Wanderlei. Eu acho que é importante para o centro, sim, esclarecer, caso tenha havido algum erro, descobrir que erro foi esse para aprimorarmos, inclusive, outras consultas. Ou seja, não é uma questão aqui de procurar culpado de nada. Se houve algum excesso por parte de algum ator, se houve algum desrespeito ao código de ética do servidor público, ou seja, isso tem que ser apurado. Então, e pode ser o decano, pode ser o decano pro tempo, pode ser um técnico da decania que também esteve envolvido na... pode ser a DTIC. Todos os atores envolvidos na consulta pode, entendeu? Ou seja, não é nada voltado a ninguém. Eu, particularmente, quando pautei, pautei interessado, inclusive, por considerar que posso ter, de fato, cometido algum equívoco e quero saber qual foi. Agora, esse equívoco pode ter sido um problema grave ou pode ser um problema brando. Um problema brando não invalida, por exemplo, o meu exercício da decania. Mas eu não estaria disposto a correr não colegiado caso a comissão de ética dissesse perempitoriamente que algo que eu fiz pode ter colocado em risco o conselho. Eu já não estou Então, deixa eu ser mais objetivo. Então, deixa eu ser mais objetivo, professor. É o seguinte, então, vamos, então, encaminhar a comissão de ética, porque, assim, geralmente, quando ocorre alguma coisa dessa natureza, o que se faz é um pedido de abertura de sindicância na instituição, no caso, é no nosso centro. Eu quero saber o seguinte, será aberta uma sindicância, essa sindicância só será aberta após o pronunciamento da comissão de ética, é isso? Exatamente, exatamente. A comissão de ética vai emitir um parecer que pode permitir ou não uma sindicância, dependendo do que ela apure, pode, inclusive, com um PAD, você entende? Ou seja, é a comissão de ética. Então, o interesse aqui, veja que, o interesse é mandar o material da consulta com tudo aquilo que aconteceu na consulta, dizendo comissão de ética, apure alguma suspeita independente do ator, se não tiver suspeita de nada, a comissão vai emitir um parecer. Agora, se emitir, pode ter graduação. Entende? Então, já que queremos esclarecimento de procedimento, é bom que comissões independentes da nossa instituição também se manifestem. É essa a intenção. A professora Cláudia, sim. Levantou a mão e depois a professora Ludmilla. Professora Cláudia? Não, Clarice. Ah, desculpa, professora Clarice. Depois a professora Ludmilla. Bom, boa tarde, pessoal. Eu estou com problemas no vídeo? Não, vou falar com vocês. Eu estou numa assembleia, então não estou podendo participar dessa reunião. Eu vim aqui participar dessa reunião apenas. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Vocês estão me vendo? Então, eu que não consigo. Não, Clarice, não. Não, só a fotinho. mas ouvindo sim. Eu queria muito falar com vocês de uma forma que vocês me vissem, mas não estou conseguindo, não tem problema. Eu queria só reforçar a fala do professor Vanderlei e eu entrei aqui nessa reunião porque eu fui tocada por essa questão como a professora Bruna ela manifestou. isso gera muita angústia em nós num contexto em que a gente já tem muitos fatores para a geração de angústia. Estamos numa situação muito difícil no Brasil como um todo e na nossa universidade internamente até porque temos aí um interventor a gente não pode ignorar isso mas de todo modo o que eu queria reforçar e da fala do professor Vanderlei é que a professora Ludmilla ela pode ser acolhida nessa comissão de ética até quanto a tua demanda e o apelo que o professor Vanderlei faz é no sentido de que a gente preserve os debates internamente. Então eu queria reforçar o apelo e até se o professor Vanderlei me permitir clarear um pouco mais já que ele falou aí de uma espécie de luz aí que a gente precisa imprimir a essa dinâmica toda esse processo mas na perspectiva de clarear portanto o nosso desejo de que a professora Ludmilla ela atue na medida da possibilidade dela claro nessa comissão de ética e desista de judicializar assim como eu já falei com a professora própria Ludmilla quando me ligou curiosamente através da professora Mônica Valle né buscando uma ajuda minha e eu naquela ocasião ali tentei dissuadi-la de mobilizar o judiciário por diversas razões inclusive porque não acho que o judiciário é o nosso instrumento nós somos educadores e professores então reforço aí o apelo do professor Waderley para que a gente preserve aqui a nossa autonomia inclusive e que a gente saiba decidir nas nossas instâncias né aquilo que nos diz respeito faço assim então portanto um apelo direto aí a professora Ludmilla infelizmente eu não estou com o meu vídeo para que eu possa olhar nos olhos da professora Ludmilla mas é um apelo que eu faço aí professora para que a gente minimize aí os danos que a gente já tem nessa conjuntura só isso queridos e aí eu vou pedir eu vou claro se for o caso a professora Ludmilla querer responder a mim mesma eu vou estar aqui mas assim que eu puder eu vou me retirar porque eu tenho um compromisso também com a minha assembleia e com portanto com a instância máxima de decisão do movimento docente é isso queridos obrigada obrigado Clarice professora Ludmilla e aí depois da sua fala pelo encaminhamento bom agradeço mais uma vez o momento e o espaço de fala e vou ser mais uma vez vou tentar ser breve e contemplar as falas aí tanto do professor Vanderlei quanto da professora Clarice professor Vanderlei é preciso lembrá-lo e o senhor há de lembrar a quantidade de vezes que eu tentei ser ouvida pelo colegiado da história da mesma maneira tantos e-mails nossos apps que eu ainda tenho tentando um espaço de diálogo da mesma maneira com a escola de educação e tantas outras escolas que eu tentei contato para que tivesse um espaço em momentos de reuniões de colegiado de departamento ou de escola e que isso durante todo o processo não foi realizado não foi possível de todos os canais que eu tentei utilizar para conversar para dialogar com a comunidade desde o primeiro momento para construir um planejamento participativo durante o processo de a campanha e isso foi me colocado como se fosse uma campanha antecipada então só para lembrar o senhor que me recebeu quando substituindo o diretor da escola Carlo Romani e dos quais eu tenho todas as gravações tenho certeza que não sou historiadora mas sou bibliotecária e como boa bibliotecária tenho o registro de todos os passos que eu dei durante este processo senhora me permite só uma parte sim lógico professor Wander eu sei que estou aberta a ter o diálogo eu sempre estive uma pergunta professora eu entendo o seu desgosto em não ter conseguido falar com a gente na escola de história entendo perfeitamente agora o que que isto tem a ver com ingressar no poder judiciário professor não tem não tem a ver agora com a sua pergunta isso decorre de todo o processo é só eu não vou me estender é só acompanhar e ler todos os documentos que eu precisei durante todo o processo todas as comunicações com todas as instâncias para que houvesse realmente um diálogo e o que eu tenho colocado agora segunda coisa já que espero ter respondido a sua questão professor Wanderley agora em relação a professora Clarice eu não vi professora outra alternativa de questionar ou de me fazer ouvir ou de exercer a minha cidadania meu direito de professora e de participação real inclusive não ser cerceada durante esse processo a não ser me recorrer do judiciário então todas as questões levantadas apresentadas em relação ao regramento institucional estão lá postas porque eu tentei fazer isso durante todo o processo repetidas vezes é só vocês pegarem está tudo no meu blog eu publicizei todas essas informações para que a comunidade pudesse ter acesso todos então foram os expedientes que eu tive para que essa possibilidade de resposta viesse de algum lugar então estão todos lá o pleito foi acolhido é isso que eu falei não houve ainda uma sentença e a sentença que for proferida será proferida e será dada independente dos atores em nenhum momento vou repetir a questão são os atores são os processos e quero só então relembrar duas coisas é claro que qualquer conselho em instância pode querer uma outra opção de processo de consulta mas o que eu estou alegando e o que eu estou repetindo todas as vezes é que nós precisamos respeitar os ritos porque todo processo democrático ele segue ritos e processos se queremos mudar a forma de consulta não vamos mais tudo que a gente fez antes teve eleição foram realizadas eleições tinha votação tinha comissão comissão tinha autonomia tudo que foi feito antes não nos serve mais tenhamos a coragem então de assumir esse posicionamento e essas consequências é exatamente esse um dos pontos fundamentais se vamos mudar todas as regras de tudo que fizemos já que estamos falando de uma tradição de uma conquista democrática se queremos mudar não há problema que isso seja mudado mas que sigamos né e enfrentemos né todos os ritos e processos para que essas mudanças aconteçam né e que assumamos entendeu essa essa consequência então de forma coletiva né o que não pode é ter uma camuflagem uma roupagem de que este processo ele seguiu ele seguiu o que vinha sendo praticado anteriormente o que era estabelecido isto não é verdade e é isso que eu estou colocando né eu acho que isso é muito importante que a gente tenha consciência se queremos mudar sigamos já que estamos numa democracia os ritos e os processos e os tempos que uma democracia demanda de todos nós né por isso que na democracia a gente tem a justiça e recorre à justiça quando haja quando avalia que esses ritos e esses processos não estão sendo praticados ou estão sendo violados não é muito obrigado e para o talvez em outro momento possamos conversar mas essa opção de desistência nesse momento não há porque eu tenho convicção não me arrependo de nada do que fiz de que seguir todas reiteradas vezes propus o diálogo reiteradas vezes muito obrigado obrigado professor Ludmilla de nada professora obrigada Sônia no caso a minha fala é muito breve e diz respeito assim a credibilidade que a comissão a credibilidade que essa comissão de ética da universidade né enquanto instrumento de zoonomia um instrumento respeitável entre pais ela tem para nós do centro eu acho que a minha questão é se esse caso vai ser avaliado junto junto a comissão de ética esse instrumento é um instrumento de confiança é um instrumento que nós acreditamos enquanto instrumento transparente nessa universidade ao qual depositamos a nossa como é que eu posso dizer a devida credibilidade porque eu acho que isso é importante ser pactuado entre nós a partir do momento que confiamos estabelecemos um instrumento que possa avaliar externo com a zoonomia necessária eu acredito que mais do que o caso específico que está sendo colocado aqui é o quanto essa universidade tem instâncias para além do nosso próprio centro e o qual temos referência porque a minha preocupação é eu acho muito ruim que esse caso vá ser avaliado por uma comissão de ética cuja composição ela possa ser questionada previamente então se ela vai ser questionada previamente eu acho que esse é um debate que tem que ser resolvido eu particularmente confio nesse instrumento da universidade e se ela for objeto de questionamento a gente tem que resolver isso antes porque eu fico muito preocupada que a gente acabe perdendo dentro da universidade a credibilidade nas instâncias na qual devemos confiar eu só quero essa é mais uma pergunta e um esclarecimento né sobretudo para com os colegas eu acho muito ruim que esse caso tenha ido à justiça mas é um direito um direito constitucional ok mas enquanto universidade eu acho que nós temos autonomia e instrumentos necessários para conduzirmos isso de uma forma político-pedagógica é apenas assim uma questão que eu trago que eu fico muito preocupada que a gente finalize essa reunião e não tenhamos sequer um pacto entre nós sobre quais são as instâncias privilegiadas para avaliar o que está sendo colocado obrigado professora Morena professor Marcos Miranda Marcos Miranda Oi então é o seguinte é eu continuo assim refletindo acerca de toda essa situação se eu quero participar de alguma eleição né qualquer que seja e se eu não concordo com as regras do jogo eu vou reclamar antes de concorrer se tiver alguma coisa errada eu vou denunciar antes e eu vou discutir vou até as últimas consequências eu não deixaria tá ocorrer né uma eleição se eu estivesse né se eu tivesse alguma suspeita em relação a isso em relação a comissão né eleitoral em relação a a a forma né e aos ritos né que é com que ocorreria essa eleição das dois uma ou eu iria brigar até o fim antes da eleição ocorrer tá pra mudar as regras do jogo ou então simplesmente não iria me candidatar entende agora é muito desagradável sabe tudo isso ser discutido dessa maneira como está sendo discutida aqui né envolvendo o nome das pessoas e aí a professora Ludmilla acabou de falar tudo que ela teceu que ela construiu que ela elaborou ela coloca no blog dela e expõe o nome dos colegas os nomes dos colegas né porque quando nós tratamos da situação na primeira reunião a professora Ludmilla infelizmente não estava presente tá e todos que estavam naquela reunião se manifestaram em relação a questão das eleições tá e aí depois a professora Ludmilla escreve um texto e cita lá meu nome me dá uma resposta não pedindo uma resposta da professora Ludmilla tá o que eu me manifestei foi aqui neste conselho do centro e é neste conselho do centro que essa questão deve ser tratada é simplesmente isso é muito desagradável ficar circulando documentos para a universidade com os nossos nomes né ou no nosso centro sabe isso é muito desagradável entendeu agora o negócio é o seguinte nós temos uma comissão de ética na universidade instituída né então se está instituída então ela é é válida então por favor para tudo e vão questionar todo né todas as comissões criadas na nossa universidade não é possível isso né então a gente tem que também é é ter serenidade ter tranquilidade para esperar esse resultado olha só já estamos levantando suspeição em relação à comissão de ética pelo amor de Deus onde é que nós vamos chegar gente por favor né a professora Morena estava falando né em relação à comissão ah nós precisamos ter a certeza e não sei o que a professora Ludmilla né concordando e etc assim a gente tem que chegar a um bom termo tá então aqui é o nosso conselho do centro onde essas decisões são tomadas então né é aqui será colocado em votação se é essa solicitação vai para a comissão de ética ou não tá certo agora ou nós vamos discutir antes a idoneidade da comissão de ética de acordo com o que a professora Morena Marques colocou eu quero saber né porque senão a gente para tudo vamos primeiro discutir a idoneidade da comissão de ética da universidade aí depois sim depois dessa discussão aí a gente vai encaminhar o documento para a comissão de ética ou qualquer outro lugar porque assim olha até onde eu sei né quando nós ficamos incomodados com algumas situações tá nós pedimos a abertura de uma sindicância tá eu conversei com a minha chefe de departamento e com a minha diretora de escola né e com a lecania do centro tá vamos abrir uma sindicância para apurar os fatos ou não porque assim que se resolve internamente como o professor Evanderlei colocou como a professora Clarice colocou então qualquer desconfiança de qualquer situação de servidor de atitudes de resoluções o que quer que seja a gente pede para abrir uma sindicância tá e aí a administração superior ou a decania ou a administração superior acatando né a abertura da sindicância a sindicância é aberta e os fatos são apurados porque o que está sendo colocado aqui tá é uma série de situações né que estão aqui sendo aliás que ao longo desse processo tem sido colocadas então assim olha então tinha que ter parado tudo vamos parar tudo e vamos apurar isso aí entende agora sabe é complicado é muito complicado isso né é inclusive eu falei dessa questão na semana na semana passada não na primeira reunião né em relação a esse processo de judicialização que a professora Clarice falou também então assim primeiro tá no meu tempo era assim primeiro a gente resolve as coisas dentro da universidade ah foi aonde no conselho do centro não deu certo não resolveu a gente vai para a instância imediatamente superior é o concep é o consune e vai ah não tem jeito abre uma sindicância tá então aí vamos apurar nós precisamos então apurar os fatos é isso agora o que não dá é para ficarmos suspeitando de tudo de todos tá ou nós confiamos né na nossa instituição que aliás nós a integramos ou então não ou então para tudo ou então para o carro que eu quero descer é possível então acho que a gente precisa também dar uns certos encaminhamentos aí nesse sentido e aí eu pergunto aqui né ao senhor decano né qual será o procedimento primeiro avaliar a idoneidade da comissão de ética ou se ou né e depois né pedir para ela analisar ou como é que a gente vai fazer isso aí eu queria fazer uma proposta de encaminhamento obrigado na verdade eu também queria que tinha um esclarecimento sobre a minha fala pois não é por favor eu também gostaria de falar eu acho que tem uma precedência morena querida você tem um esclarecimento é querida sim tenho tenho sobre a minha fala só um segundo será que podemos posso é morena é um esclarecimento desculpa morena é um esclarecimento professor é importante que a professora fale de um esclarecimento é justamente que eu acho que o professor Marcos não compreendeu a minha fala corretamente talvez porque eu também não posso ter sido talvez não muito clara porém quando eu questiono né justamente o lugar dessa comissão de ética é pra que nós né possamos reafirmar aqui a sua idoneidade como um processo externo autônomo né e não partidário eu acho que a partir do momento que a gente reafirma isso a gente incide inclusive em qualquer composição que possa ser favorável a ou b precisamos reafirmar instrumentos de legitimidade dentro dessa universidade compreende professora Morena compreende esclarecido é um problema jurídico externo isso descredibiliza o ninho enquanto uma instância também autônoma para a comunidade exatamente concordo compreendi compreendi obrigado desculpa o mal entendido obrigado Morena obrigado Marcos pela ordem não sei se a professora Bruna depois Clarice Ludmilla Bruna Bruna Ludmilla Clarice Bruna Ludmilla eu só gostaria de propor se até o final da próxima fala a gente fecharia as inscrições tá ou seja então agora a professora Bruna no transcorrer da fala da professora Bruna havendo alguma inscrição ainda inscrevemos e aí passamos para a deliberação e encaminhamento professora Bruna por favor Obrigada bom vou fazer minhas inicialmente as palavras de todos os colegas que aqui já se manifestaram inclusive a Clarice a professora Morena professor Marcos professor Vanderlei durante a fala da professora Ludmilla novamente o conselho é questionado todos os dispositivos inclusive a comissão de operacionalização foi aprovada durante reunião de conselho então não é algo individual não é algo ao decano pro tempo e na época ou ao atual decano eleito é uma é uma agressão ou um questionamento que é feito a todos os conselheiros deste centro e dessa forma sim eu me sinto extremamente desconfortável porque não só saiu das instâncias como a Clarice bem colocou que deveriam ser as utilizadas desde o princípio como é reiterado aqui de que nós nós agimos de maneira escusa e eu gostaria de lembrar como já fiz isso durante debates que o ônus da prova é de quem acusa esse conselho se reuniu para determinar a comissão de operacionalização eu confio nos meus colegas que fizeram parte desta comissão e me envergonho me envergonho do que está acontecendo porque não deixou de acontecer acabou de acontecer novamente agora novamente agora e em nome da escola de biblioteconomia em nome da profissão que eu exerço com muito orgulho eu gostaria de pedir desculpas desculpas eu acho que quando a gente está num coletivo o mínimo que a gente deve manter é relação cordial com o colega o dissenso é importante mas o respeito é ainda mais importante do que tentar buscar uma composição nesse dissenso então eu agradeço aos colegas que fazem parte deste conselho e que desde o princípio trabalharam para que num momento de pandemia num momento tão triste que a história do mundo vive e que nós vivenciamos pudéssemos operacionalizar uma eleição para a decania então nesse sentido o meu agradecimento e o meu pedido sincero de desculpas obrigada Obrigado professora Bruna é pela ordem Ludmilla e Clarice é isso? Eu fiz uma eu queria fazer uma proposta de encaminhamento professor Newton Sim, por favor Clarice Eu acho que é precedente não sei se a professora Ludmilla tem um encaminhamento é um encaminhamento? Não, né? Acredito que não É, bom Pode fazer Eu estou numa situação aqui dramática tipicamente pandêmica Minha filha está na escola com a sua festa junina ocorrendo e eu só posso assistir por Instagram É, então vejam agora no momento ela está entrando na dancinha dela e eu estou aqui sem poder vê-la É, por quê? Por uma situação dessa que a gente está criando e está dificultando ainda mais que a gente avance não está facilitando É, professora Ludmilla e nesse sentido a minha proposta de encaminhamento A senhora está aqui sinalizando para traços autoritários antidemocráticos de alguns processos e procedimentos Não é o judiciário a instância menos autoritária e mais democrática que a gente conhece muito menos um país periférico como o nosso Então, eu queria fazer a seguinte proposta que a professora Ludmilla possa esgotar suas questões em torno da comissão de ética aqui nesse centro nesse conselho de centro que ela possa esgotar todas as suas ponderações apresente todos os seus questionamentos e atue na montagem dessa comissão de ética assim como todos esses conselheiros e aqui professores porque eu também nem sou conselheira e estou aqui cumprindo o meu papel de estar atuando aqui nesse conselho apenas com o meu direito a voz Então, é nesse sentido que eu faço essa proposta que a professora Ludmilla esgote todas as suas questões procure esclarecer todas as suas dúvidas superar todas as suas inquietações e receios e atue na montagem dessa comissão de ética porque assim professora Ludmilla qualquer sensação ou qualquer narrativa que venha a ocorrer posteriormente de que a senhora foi impedida impedida de trazer seus questionamentos vão ser narrativas que vão esbarrar nessa experiência democrática aqui que é a mais democrática que é essa de escuta a senhora precisa ser escutada tá certo então é nesse sentido aí que eu faço a proposta de encaminhamento só um esclarecimento só um esclarecimento só um esclarecimento um esclarecimento a comissão segundo eu consultei agora a página da universidade a comissão de ética já está instituída ela não será formada para nos atender é isso mesmo não é? ou eu estou enganado? é isso aí já existe a comissão de ética tá tá bom só aí então eu vou acumular a proposta para o professor Marcos eu acho que é possível que a professora Ludmilla ela professor Newton é possível que a professora Ludmilla ela possa ser ouvida no sentido de apresentar seus questionamentos em relação a essa comissão de ética para que esse conselho possa ponderar e até adorar é porque a presidente professora Clarice pelo que eu vi aqui a presidente da comissão de ética é a professora Valéria Cristina Lopes Wilk que é da filosofia do CCH estaria automaticamente impedida de presidir esse tópico isso exatamente então tá é isso que eu queria saber obrigado claro estaria impedida ok esclarecido obrigado agora eu que não entendi gente a presidente da comissão de ética é a professora Valéria isso isso mas ela não é a única componente tem vários componentes diversos toda vez que toda vez que tem uma discussão que envolva alguma parte próxima ela é automaticamente impedida para este caso então todo que forem do CCH que estiverem nessa comissão não irão participar é isso exatamente ok obrigado a minha proposta de que a professora Ludmilla possa levantar seus questionamentos é possível ser acolhida professor Newton olha você fez uma proposta para o senhor Ludmilla ela já tinha salvo engano ela pode responder essa reunião de agora eu só peço um encaminhamento que é a partir do momento que tenhamos terminado os esclarecimentos que a gente parta para o encaminhamento tá mesmo que o encaminhamento seja não vamos decidir hoje mas não faz sentido postergarmos demais a reunião porque se torna cansativo para todos nós e outros colegas também têm compromissos e a reunião esvaziada não faz muito sentido então professora Ludmilla se puder só uma questão professora Ludmilla já que eu fiz a proposta professora vamos tentar tirar proveito ter bom senso o tempo é curto para a senhora se apropriar desse espaço aqui que é o espaço para que a senhora avance aí no seu anseio tá certo porque também realmente o pessoal vai ficar cansado se a gente abusar tá ok bom eu acolho né democraticamente todas as manifestações todos os conselhos né recebidos aqui e eu para ser mais rápida já que realmente todos estão cansados eu vou inverter a ordem do que eu né ouvi aqui e que eu quero né dar um retorno para todos os conselheiros o primeiro fato né da comissão na hora de ter no seu julgamento né afastada a sua presidente né ou eventuais outros que estejam comprometidos não tira deste processo né a responsabilidade da sua organização por esses membros que estarão eventualmente afastados então em relação a essa comissão de ética é possível que seja questionada porque precisamos perguntar se possivelmente a presidente né de uma comissão de ética pode ser partidária num processo eleitoral possivelmente posso ter printado né alguma manifestação possivelmente podemos perguntar se é possível que numa comissão de ética né que tenha essa essa constituição externa possivelmente tenha em sua composição o chefe de gabinete da reitoria que recebeu todas as comunicações que eu né enviei afundando sobre esse processo pedindo esclarecimento sobre os processos e as decisões e nenhum momento nem o chefe de gabinete membro da comissão de ética né nem a presidente professora da filosofia recebendo todas as comunicações tenha se pronunciado para ao menos tentar me responder alguma coisa seria possível que nós tivéssemos manifestações né de membros da comissão de ética de forma partidária então eu pergunto e é por isso a questão do questionamento então e é claro que concordo com todos né de que isso pode ser uma deliberação né desse encaminhamento desse pleito posterior agora vou concordar com a professora Morena agradecer muito né também as suas ponderações da professora Clarice mas é claro professora Clarice né não sou inocente né eu não posso a gente já tem realmente essa comissão de ética é instituída e não faz o menor sentido né eu pensando e vendo né essa essa situação que eu vá é participar de alguma maneira desta comissão né seria muito é ingênuo da minha parte apesar de eu não ser nenhuma esperteza não cometeria talvez né essa inocência bom em relação ao professor Marcos né eu vou concordar parcialmente com ele mas vou lembrar que o senhor professor né estava a Lures né no período de 2020 e lembrá-lo de duas coisas muito muito simples né professor a primeira né antes de ele responder objetivamente né é que eu não vou me submeter a controle a domínio ou tentativa de controle total por parte de pequenos e grosseiros grupos que se imaginam né donos do poder que querem e almejam a tudo dominar e a todos submeter né não eu tenho dito isso e objetivamente professor as atas né de setembro né de outubro novembro e dezembro elas estiveram ocultas onde supostamente né teriam todo o processo da eleição né e que eu teria supostamente acesso a isso e qualquer um que quisesse candidatar não esteve disponível até primeiro de março porque também vou dizer como bibliotecária que sou né eu tenho os registros das telas todas do CCH e essas atas e as suas gravações das reuniões sobre os processos de consulta estavam ocultas ocultas e isso também será desnudado em juízo né ocultas ninguém sabia como era esse processo e questionei e pedi à reitoria que suspendesse esse processo porque não tinham essas informações está tudo registrado devidamente desnudado e vai continuar sendo desnudado muito obrigada pelo encaminhamento eu peço desculpa aos pedidos de fala mas veja as falas apesar de terem contraditórios só confirma necessidade de esclarecimento para que ambos os grupos ou os subgrupos envolvidos tenham esclarecimentos melhores em relação ao procedimento da consulta então pelo encaminhamento a pergunta feita original a este conselho é se o conselho acha ou não relevante encaminhar o material envolvido em toda a consulta por todos os atores envolvidos na consulta ao comitê a comissão de ética o encaminhamento é este o conselho é soberano para deliberar depois das falas de ponto e contraponto se é desfavorável quem se sentir inseguro fique à vontade para se abster mas a pergunta fundamental é será enviado ou não um dossiê para a comissão de ética avaliar e emitir um parecer sobre a consulta esse é o encaminhamento e por favor pediria que vocês se manifestassem a favor ou contra no chat tá o professor me desculpa me desculpa professor Nilson agora eu me confundi agora eu estou confuso é o seguinte nós vamos encaminhar porque assim a situação de todo o processo eleitoral é encaminhado para a reitoria é isso é encaminhado para onde? para a comissão de ética diretamente ah tá para a comissão de ética para a comissão de ética diretamente exatamente tá então tá bom então a comissão de ética professor Marcos é que dependendo do parecer reitero a informação se a comissão de ética ao apurar o que ocorreu na consulta entender que não houve nenhum problema sobre nenhum ator envolvido ela envia uma informação à decania dizendo não tem como abrir qualquer tipo de processo por falta disso ou daquilo outro a partir do parecer emitido ela vai pedir sindicância se for o caso por exemplo repito se qualquer denúncia que tenha sido voltada direto para o protêmpore se a comissão de ética entender que o material que está ali coloca sob suspensão uma ação do protêmpore ela vai pedir para abrir sindicância para poder apurar as provas a sindicância se tiver provas e for negativa abre-se um PAD portanto todo e qualquer ator envolvido na consulta poderá ser desconsiderado poderá sofrer sindicância ou poderá sofrer PAD incluindo eu portanto não é uma solicitação para pegar um ou outro é para apurar de fato o que aconteceu e para cada ação mais ou menos grave vai ser encaminhado uma abertura de processo específico então a comissão de ética vai me dizer se parecer tão logo seja publicado óbvio que será apresentado na reunião do conselho para que todos os conselheiros saibam do parecer da comissão de ética e saibam se foram acionados direto ou indiretamente então o encaminhamento aqui é a solicitação de juntada de material envolvendo toda a consulta para enviar para a comissão de ética porque se forem acionados cada um responde diretamente não passa pelo conselho do centro que foi acionado ou não exatamente eu posso entendi obrigado exatamente exatamente obrigado a pergunta então é essa se podemos encaminhar ou não a solicitação a comissão de ética e por favor manifeste-se aí no chat para ficar devido e aí Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Algum colega ainda não se manifestou? Eu estou só esperando aqui ver se tem. E se puder acompanhar, só para todos os efeitos, pelo menos até onde eu pude perceber aqui no chat, a partir do... deixa eu só ver qual foi a primeira manifestação. A partir de 16,39 e para baixo, pelo menos de todos que se manifestaram, não teve nenhuma manifestação contrária, tá? E também não teve nenhuma abstenção. Só esperar mais um pouco para saber se tem algum colega que ainda não votou, aprovando ou não... Eu sugiro, senhor decano, eu faria uma contagem agora, mas eu sugiro registrar o quantitativo de votos. Abstenções e contrários. E por isso... Tá ótimo. Eu não sei se alguém pode me auxiliar aí, e se tiver mais de um que possa auxiliar, eu agradeço. Justo a não ter dúvida nessa contagem, tá? E eu me abstenho de participar dessa contagem. Nilton, eu chamo o 25, decano. Eu não chamo o 25, Paulo. Eu contei 25 também. Mas é melhor mais alguém contar. Seriam 25 favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Mas eu peço que alguém confirme também, por favor. Contei 25. Eu confio. Eu confio também, Paulo. E sugiro que fique registrado por escrito no chat, já que está sendo gravado. Aham. Muito obrigado. Um detalhe. Nós temos 35 participantes. E nós temos registradas 25. E teve um conjunto de 10 participantes, então, que não se manifestaram. E aí, a gente precisa ver como é que vão ficar registrados estes... Essas ausências de voto. Não estão registradas. Nem todos têm voto. Nem todos têm voto. Ah, tá assim. Então, faz sentido, Andréia. É, bom. Enfim. É só... Ressaltando... Tem alguns presentes que não são votantes, tá? Sim. É só para a gente ter um esclarecimento melhor. Ótimo. Ótimo. Eu queria também observar, eu não sei, porque, por exemplo, na abertura do ponto de pauta, alguns já haviam se manifestado e depois a gente abriu inscrições. Então, tem votos que estão antes desse início que vocês estão pegando como referência. A gente vai precisar ter o cuidado de ver se são votos repetidos, as mesmas pessoas, como no meu caso, já havia me pronunciado anteriormente, ou se, de repente, entre esses que saíram, né, houve, já havia manifestado voto. Esse é um ponto. E o outro é com relação... Alguém já chamou a atenção. O número de pessoas presentes. A própria... A professora de Mila não tem direito a voto. Eu imagino que outros também não tenham. Então, a gente tem essa diferença entre o número de participos da reunião nesse momento ou o número de votos que a gente está contando. Vai ter essa diferença, sim. Não, e, na verdade, tem um alerta para que a própria professora Ludmilla já colocou que o quórum não atende ao regramento institucional para deliberação nesse caso. Confere isso. É preciso um esclarecimento e não é algo que tem sido encaminhado nesta gestão e nem na minha gestão pró-tempore. Todo conselheiro mais antigo aqui no Conselho sabe que tinham duas convocações. E, na primeira convocação, tinha córum qualificado. Na segunda convocação, é córum levado em conta os presentes. E, para aprovação, era necessário maioria simples. Veja que isso é um encaminhamento que vem, salvo engano, desde que eu participo já no Conselho, na gestão do professor Ivan, e isso não foi questionado. A questão é, e que não é uma característica do CCH, aliás, faz parte até desse PDI aí, 2022, que é justamente para não haver mais esse tipo de questionamento, um encaminhamento do regimento do CCH e das escolas para que essas coisas fiquem cada vez mais assentadas. Tá bom? De todo modo, publico aqui esse encaminhamento, e qualquer conselheiro que tenha participado de outros conselhos de centro muito antes dessa gestão, sabe que os encaminhamentos eram feitos dessa maneira. Tá bom? Isso não invalida o processo, não. Mas, se quiser tentar invalidar também, pode questionar. Não tem nenhum problema. Tá bom? De todo modo, vai ficar aí arquivadas essas informações que os conselhos fizeram no final sobre o encaminhamento do ponto. E será enviado à comunidade esse chamado dossiê sobre as informações que entendemos importantes para a Comissão de Ética. Parece claro que antes do envio da Comissão de Ética podemos, inclusive, por precaução, mostrar todo o material envolvido para que o conselho sabedor do que está sendo enviado concorde com o envio daquele material ou subtrai alguma coisa, ou acrescente alguma coisa para não parecer que foi uma espécie de material seletivo. Ou seja, mas tudo que estiver envolvido tudo que estiver envolvido com a consulta, as atas, etc., o material todo que envolveu a consulta, e se tiver outro material que vocês acham que é insuficiente, a gente agrega, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, para facilitar aí o envio. Queridos, eu agradeço aí a presença de todos. Professor Marcos Milena da PEC, quer fazer alguma intervenção? Sim, 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 só agradecer aí a professora Clarice Toscano e a professora Morela, mais uma vez peço desculpa por ter interpretado de maneira equivocada, e dizer para os senhores, porque essa reunião está gravada, que no exercício 2020, eu estava afastado oficialmente para a realização do meu pós-doutorado, e não estava alheio ao que estava acontecendo ao Centro de Ciências Humanas e Sociais. Tá bom? Só isso. Tá? Obrigado. Professor, Alhures não é alheio. Não, não, não. Alhures, como está escrito no documento Alhures. Professora, eu não lhe perguntei. Não lhe perguntei nada. Estou simplesmente fazendo a minha colocação aqui. Muito democrático. Alhures, professor. Alhures não é alheio. Toda vez que alguém for falar, eu não estou falando que, sabe, eu falei que eu não estava alheio ao que estava acontecendo. Eu não falei o que a senhora falou. Entendeu? Por favor. Contenha-se também, né, professora? Tudo que a gente falar, a senhora vai querer rebater? Colegas, 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 olha, eu acho que nós fizemos a nossa parte que foi deliberar sobre o ponto e, antes que esqueça, tinha um momento de informes aí. Eu tenho um informe para o grupo. Por favor. Obrigado pela compreensão. Oi, posso falar, Nilton? Coordenação de pedagogia. Isso. Luiz Souza, professor do... Pode, querido, fique à vontade. Pessoal, é só para informar, desculpem, vai ser uma coisa rápida. Nós, da coordenação do curso Vespertino e do Noturno, de pedagogia, nós atendemos a 13 licenciaturas, tá? Eu só estou pedindo a palavra, nesse momento, para dar um informe rápido para vocês. Nós estamos em processo de substituição das coordenações. Então, provavelmente, essa é a última reunião do Conselho de Centro, que eu participo como membro do Conselho, enquanto coordenador do curso noturno, tá? Só quero dizer para vocês que nós continuamos nos empenhando para que todas as questões relativas a matrículas dos estudantes, resoluções com relação a problemas com nota, acesso às turmas, elas continuarão sendo trabalhadas pelas novas coordenações que vão assumir. A gente ainda não tem uma previsão de quando a portaria vai sair, mas ela deve sair em breve, porque tudo já foi encaminhado pela decania, né, pelo professor Newton. Então, só peço a vocês que continuem considerando o mesmo e-mail que vocês já têm, tá? Mudam os atores, mas os mecanismos institucionais de contato, de acesso, de comunicação, eles continuam os mesmos. Peço a vocês um pouco de paciência e de compreensão nesse momento, porque nós estamos com uma demanda muito grande de problemas ainda não solucionados em relação a 2020.2, demandas por causa de correção de nota, reprovação, e mais acesso a disciplinas, a professores, a horários. Então, assim, a gente está com uma demanda muito, muito assoberbada de trabalho, mas estamos trabalhando da melhor forma possível para continuar atendendo a todas as necessidades de vocês. A professora Ana Fetzner, né, está aí como nova diretora da Escola de Educação, e está assumindo de uma maneira muito espetorosa e cuidando de todas as demandas. E a gente está trabalhando junto, e mesmo após a formalização oficial da saída da coordenação atual, nós já nos comprometemos com a direção da escola a continuar apoiando para exercer um papel de transição nesse processo. Tá bom, pessoal? Demoramos um pouco, às vezes, a responder as demandas de vocês, mas a gente vai atender essas demandas da melhor maneira que a gente puder. Agradeço muito a experiência que a gente teve, e todos os debates que nós tivemos, e estamos tendo e teremos ainda, e eu tenho certeza que são para melhoria, da universidade pública, democrática, de direito, de qualidade, né, e podem contar comigo, mesmo não como coordenador, mas como profissional docente e como alguém que tem um pouco agora de experiência nessa parte da gestão de coordenação de curso. Tá bom? Agradeço muito a vocês, em meu nome, em nome do professor Tiago, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas continuem contando conosco e apresentando todas as demandas, questionamentos, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Desculpa, Newton, eu precisava só dar esse recado. Imagina, muito obrigado, muito obrigado. Também preciso complementar, primeiro agradecer ao Luiz, ao Tiago, que não está aqui também, foi um excelente trabalho que fizeram na coordenação dos cursos Vespertina e Noturno, e também lidando com as questões da licenciatura, que não são poucas, né, em especial ao pessoal que trabalha com Noturno. Mas eu queria avisar, se vocês estão recebendo agora, nas licenciaturas, o arquivo com o link e a data e o horário, que os estudantes inscritos nas disciplinas precisam aparecer, chegar, né? Então, esse arquivo é fundamental, se vocês puderem publicar nas páginas das escolas de vocês, nós estamos fazendo isso na página da escola de educação também. Mas é um problema recorrente, eu trabalho com as licenciaturas também, é que os alunos não sabem onde ir, onde chegar, como chegar até a sala de aula. Então, nós temos um arquivo que estará publicado, estará sendo enviado para vocês nesse minuto, daqui a pouco, com todas as, todas essas orientações. Onde entra para tal atividade, disciplina, componente curricular, qual o dia e o horário, né, que é para não dar confusão, porque às vezes nós temos um outro professor em banca ou em palestra, ou não sei o que, que muda um pouco o dia do primeiro encontro, tá? Então, por favor, publique nos sites, que isso vai ajudar muitos estudantes. Fala, Wanderlei. Professor, não, por gentileza, manda esse arquivo para o meu e-mail. Segura. Sim. André, não esquece. Vou falar aqui. Obrigado. Wanderlei, se é outro que não é o que você recebe as coisas da escola de educação, me manda o teu e-mail. Qual é o teu e-mail? O que eu mando e-mail para você? Tá. Oi? O meu? Me fala, qual é o teu e-mail que eu mando e-mail. Andréa.fetzner, F-E-T-Z-N-E-R, arroba unirio.br. Andréa.fetzner. Andréa.fetzner, arroba unirio.br. Andréa.fetzner, arroba unirio.br. Escreve aqui no chat, Andréa. Não, não, é mais fácil ela soletrar para mim, gente. Isso. Andréa.fetzner.fetzner.br. Andréa.fetzner.fetzner.br. Andréa, depois eu passo para vocês. Eu passo. Obrigado. Valeu. Professor Bruna. Eu vou te mandar... Fala, Andréa. Eu vou mandar para o professor pelo zap, ele está no zap do CISRAGAR. Eu vou mandar para ele, Wimmy. Ah, boa, boa, boa. Bruna? Oi, na verdade, professor Lindo, é o seguinte, eu queria saber se a gente já tem alguma novidade mesmo durante essa nossa reunião de hoje, até porque eu fiquei acompanhando no WhatsApp as minhas coordenações, por exemplo, tá, Andréa? Daqui a pouco a gente conversa mais com o chimarrão, que o número de vagas que foi disponibilizado não está de acordo com o CISRAGAR, nem no nosso, tá? E os nossos alunos estão tentando se inscrever em Dino e em outras disciplinas e já disse que não tem mais vaga. Então, assim, antes que eu arranque o resto dos meus cabelos, eu precisava nem que fosse depois da reunião. Depois eu falo em particular com você na sequência, pode ser? Beleza, eu ia pedir isso. Se os diretores puderem ficar com o decano no final da reunião, seria bom, era isso. Obrigada. Obrigada. Eu só aproveito para dar um último informe bem rápido. Eu me habilitei junto à FAPERG como usuário externo, caso algum colega do CCH tenha alguma demanda para aprovação de projeto, que tenha uma carta de apresentação, etc. Mas que vocês priorizem, continuem priorizando a intermediação da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, para não ter problema de informação. Contudo, eu me comprometi, caso no momento de urgência, algum pesquisador que tenha solicitado algo à FAPERG e não consegue contato com a própria GPI, eu faço esse papel e informo a pró-reitoria sobre essa minha anuência, tá bom? Bom, é só, na verdade, eu me ofereci para a própria GPI para ser mais um ator, para viabilizar, num caso de urgência, a implementação de um dado fomento, tá bom? E aproveito também para parabenizar, pediu para justificar a ausência, o professor Ivan Coelho de Sá foi reconduzido à direção da escola de museologia, não pôde estar com a gente hoje aqui porque estava com problema familiar e eu falei com ele que ia fazer menção ao nome dele e ele justificou a ausência, tá? Mas ele foi reconduzido e conduzirá a escola de museologia para os próximos quatro anos. Não sei se alguém tem mais algum informe. Não, só, o decano, só para informar, a professora Helena Uzeda pediu para informar que ela caiu, o link caiu, ela não conseguiu retornar. Eu registrei aqui no chat, tá bom? Tá bom, querido, muito obrigado. Então é isso, agradeço demais, na medida do possível, as reuniões têm esse teto de mais ou menos duas horas, que é algo que acho que é mais ou menos suportável, agradeço aí as falas, as intermediações e coloco mais uma vez disponível aí para qualquer demanda das escolas, cursos e departamentos para encaminhamento, tá? Agradeço a presença de todos, muito obrigado, boa tarde, bom final de semana e bom retorno às atividades e a Progras sinalizou que, em tese, o acesso ao SI já estava se normalizando. Espero que se confirme isso. A decania também conseguiu, junto à Praia, uma extensão para envio de inscrição dos estudantes até domingo, para a Bolsa de Auxílio, tá? Ia terminar hoje e foi estendido até domingo. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo e sigamos. Boa tarde. Boa tarde, valeu. Valeu. Professor Nilton, vou parar a gravação, tá? Oi, gente. Por favor, por favor. Agora, com o momento, eu não me desculpe. Tenta. Tenta. Tenta.